Por que meu gato me morde? Quando pensamos em animais mordendo os donos, pensamos em cachorros não em gatos. É um comportamento pouco frequente para os bichanos. Por isso muitos tutores acabam ignorando o comportamento. A mordida de gato pode ter vários motivos. Hoje vamos falar sobre os principais. Medo. Os bichanos podem se assustar com facilidade com várias coisas como o barulho, outros animais, pessoas. Nesse caso, forneça um lugar para que ele possa se esconder e se sentir seguro. Evite tocar no bichano neste momento. Ele certamente se assustará nesse momento e vai lhe morder. Estímulos confusos. Quando brincamos com os gatinhos, estimulando-os com a mão. Estamos lhe incentivando a associar nossas mãos com estímulos para receber mordidas. Quando levamos as mãos onde ele não está disposto a receber estímulo ele acaba mordendo. O ideal é desde pequeno brincar com o bichano com brinquedos, varinhas. Qualquer coisa que não permita o bichano associar nossas mãos e pés com mordidas. Estresse. Gatos são animais silenciosos. Muitos felinos valorizam ao máximo momentos de calma e tranquilidade. Por isso, momentos estressantes o bichano morde. Principalmente se ele está tentando fugir do seu colo. Normalmente ele tenta fugir de outra forma achantes. Como você não compreende, ele morde. Evite situações estressantes para o bichano. Doença. Caso o seu bichano não costuma morder e do nada ele comece. Atenção. Deve ter algo errado com ele. Ele pode estar com algum machucado, algo incomodando ele. A forma que ele tenta se comunicar com você é com mordidas. Fique atento e procure ajuda de um veterinário. Brincadeiras e carinho. Os filhotes brincam entre eles com mordidas. Por isso, alguns bichanos dão mordidinhas nos seus tutores. Essas mordidinhas são para chamar a sua atenção. Normalmente ocorre nos braços, axilas, tornozelos e pés. Não recompense esse comportamento. Com o passar o tempo, ele pode acabar dando mordidas mais fortes. Não quer mais carinho. Alguns bichanos mordem para pedir carinho. Outros podem estar sinalizando que não querem ser tocados. Muitos gatos mordem quando você toca a barriga dele. Ele está dizendo não me toque. Não quero carinho nessa região. Permita que ele saia de perto de você se quiser. Existem comportamentos que podemos identificar quando um gato vai morder mais isso é assunto para o próximo vídeo. Até lá! E aí E aí